Tu és, rei dos reis, soberano sobre a terra e o céu. Tu és, o grande eu sou, Deus forte e maravilhoso. Ele faz o mar se abrir, sinto o teu poder fluir em mim. Deus de milagres, te adorar é o meu prazer. Soberano, maravilhoso, Deus que não sabe o que é falhar. Soberano, fiel, sei que ele nunca vai deixar de me amar. Tu és, rei dos reis, soberano sobre a terra e o céu. Soberano, fiel, tu és, o grande eu sou, Deus forte e maravilhoso. Ele faz o mar se abrir, sinto o teu poder fluir em mim. Deus de milagres, te adorar é o meu prazer. Soberano, maravilhoso, Deus que não sabe o que é falhar. Soberano, fiel, sei que ele nunca vai deixar de me amar. Mesmo se eu te deixar, mesmo se os meus me abandonarem. Eu sei que nunca vai deixar, nunca vai deixar de me amar.